É fio, depois de me lhe duca, parecia que era mó cara dura, rapaziada, já chegando no like, se inscrevendo aí ó, e mano, o vídeo de hoje vai ser o que mano, vai ser o que, vai ser primeira aulinha de grau, mano, esse é só a primeira aula, e ó, se inscreve no canal porque vai ter os próximos vídeos aí, hoje vai ser só as primeiras dicas, o essencial, o básico aí, Fimeza, você está aprendendo, e deixa eu falar pra vocês, nessa quarentena você está fazendo o que? Só dentro de casa né mano, mano, aproveita que você está dentro de casa, vou deixar um link na descrição aí ó, de um curso de mecânica por apenas 37 reais mano, onde você vai estar aprendendo tudo, sobre moto lá, sobre a motor, elétrica, mano, vale a pena aprender, por que rapaziada? Mano, é um investimento em sua vida, querendo ou não, você está em casa sem fazer nada, mano, pode ver, bagulho de mecânica de moto não parou mano, tá vendo? Dá para você estar ganhando um dinheirinho aí ó, até você mexer na sua moto, montar sua oficina, entendeu rapaziada? No curso barato, 37 reais, você vai estar ganhando um conhecimento grande, entendeu? Dá para você estar montando sua oficina aí ó, mano, sonhando um alto, você é louco rapaziada? E mano, arrumei esse curso para vocês, está deixando o link na descrição aí ó, não perde essa oportunidade não família, porque logo menos eu vou estar para o preço normal aí, e tá ligado, aproveita que está para o preço barato, e é isso, estamos juntos seus loucos, acompanha o vídeo aí ó, espero que você que está vendo esse vídeo aí aprenda o grau, e mano, vai ter vários vídeos aí ó, ensinando um quebrão, mano, vários negócios, e é isso rapaziada, tamo junto, fico com o vídeo e é nóis, fui! Só um salve, boa para nóis primeiramente, mano, tá encostando no picozinho ali, certo? Vou gravar umas aulinhas de grau para vocês, várias pessoas me pedem lá no Insta, mano, e hoje eu vou estar fazendo, certo família? Certo rapaziada? Mano, se você não me segue no Insta, segue lá rapaziada, o Aulinho 1.000 grau Segue lá que é só grau Entendeu? Mano, eu estou uns dias sem gravar aí né rapaziada Tá, ouço Vou parar ali em cima, ali ó, para explicar para vocês qual é a primeira parte que vocês tá aprendendo, ó, se você tá aprendendo a chamar no grau, certo família? Vou parar aqui na sombra né? Ó, vou estar ensinando um parceirão aqui hoje Desce, desce, dá atenção na montadinha Me que isola, fio Mano, ó, primeira parte, falar para vocês a primeira parte que é Ó, regulagem dos bagulhos, freio, embreagem Dá atenção, ó Ó, a regulagem como que tem que tá, ó Dá atenção, ó Um dedinho, ó Para estar segurando só com o dedinho, certo? Não adianta gravar assim Assim, mano, você não vai aprender, fio Ó, a regulagem zona dele aqui, ó Tá no máximo Aqui, ó Ó, um dedinho Para estar saindo com o dedinho, certo? Ó, a roda da frente tem que tá como? Livre Dá atenção, ó Livre, ó Tá vendo? Porque se você subir no grau e a roda estiver Prendendo, fio Você vai puxar um fácil A regulagem do freio aqui, ó Tudo bem, ó Atenção, ó Só triscando, ó Entendeu? Aqui eu vou mostrar para vocês, ó Para sair como que é Ó, ó Um dedinho lá, ó Ó Tá vendo? Ó Viu? Saí só com o dedinho Mano E eu tô fazendo esse vídeo por quê, rapaziada? Deixa eu falar para vocês Por causa que no começo Quando eu fui começar A dar grau, mano Não tinha uns caras para me ajudar, tá ligado? O bagulho, mano Demorei o quê? Papo de um ano Um aninho Sofrido, fio Caia sozinho, mano Não tinha dica nenhuma Eu nem imaginava de pesquisar bagulho em YouTube Para ver se tinha alguém ensinando Nem nada Nem tinha esses Esses bagulho de YouTube, entendeu? Aí eu ficava Eu achava que era do meu jeito E eu achava que tinha que aprender, fio De marcha Até eu vendo o que Que vai Ser vida realmente Para aprender Pá Só que, mano Mesmo assim, mano O bagulho foi treta Porque eu achava Pico, eu achava Tem que levantar Enfriar Fazer alguma coisa Pá E não dava certo Caralho, não é isso Aí eu tentava outra coisa De outra forma De outra forma Não tinha ninguém Para dar uma assistência ali, certo? Tipo, mano Às vezes tinha uns caras Que tentavam me ensinar Mas, mano Tinha muita vergonha De empinar assim Na frente dos pessoal E quer um conselho, mano? Não tenha vergonha, fio Não tenha vergonha Quanto mais você tem vergonha Mais você não vai aprender Liga o fogo E você já está ligado o resto Aí não pode falar Mano E marcha Marcha para cima do problema, fio Se você tem um som Marcha para cima Que você vai realizar Só o foco O parceirão aqui Que eu estou ensinando, mano Estou dando uma dica para ele Por que? Porque quem tem fuso de vontade Não tem medo Outra coisa O medo Não tenha medo, mano Marcha para cima Não tem um bom Qual que você gosta de medo Em você, não, fio Não deixa o medo Limitar seus sonhos, não Entendeu? Então, ó Marcha para cima do problema Faz tudo o que eu vou estar Falando para vocês aqui Eu tenho certeza Que alguma dessas dicas Vai ajudar vocês aí, mano Tenho certeza absoluta Então, mano Vou fazer uns três videozinhos De aula de grau De dando dica Você vai ver Vai acompanhando A evolução dele aqui, ó Mano Só acompanha o video E depois comenta aqui Se você aprendeu Serviu para você ou não Certo? É nóis Com o video aí, ó Mano A primeira Mano Vou ensinar do começo Até você ficar mostrando o grau Firmeza? Então é isso Acompanha o video aí E é nóis Primeira dica, ó Com o pé no chão Subiu, freou Para pegar a base do freio O essencial de tudo É o que, rapaziada? É o freio Freio Subiu, freou Subiu, freou Entendeu? Primeiramente com o pé no chão Para você pegar mais a confiança do freio Lembra do freio Coloca na sua cabeça, rapaziada Freio, freio Pode esquecer do freio Porque, mano Prender o freio Esquece Primeira Primeira regrinha aí do grau Essencial é o freio Subiu, freou Com o pé no chão Primeiro Olha aí, ó Como que ele vai fazer, ó É, com o pézinho no chão, vai Ó Entendeu? Subiu, freou Subiu Ó, freou Tá vendo, ó Para pegar a base do freio Subiu, freou Aí, ó Ó Ó Ó Tá vendo? Agora vai tentando um pouco mais alto Ó Tá vendo, ó Vai tentando cada vez mais ir evoluindo Se você estiver sentindo confiança Calma, no carro Tenta pegar Tem que pegar confiança, rapaziada Aí, ó Tá vendo, ó Agora, ó Ó Você pegou a base assim Segunda dica Com os dois pés Subiu, freou Subiu, freou Vai Ó De primeirinha Ó Com o dedinho na embreagem Ó Subiu, freou Tá vendo, né? Pode ser baixinho mesmo assim, ó Baixinho, ó Você pegando a base, ó Ó Subiu, freou Tá vendo? Pode ser baixinho assim Aí, ó Subiu, freou Aí quando você estiver bom já, baixinho Vai alto agora Ó E outra, rapaziada Vá, o carro É que ele tá prendendo também, rapaziada Se ele tá achando que ele sabe o grau Que tá me ajudando aqui Negativo Ele tá prendendo Ó Dá atenção Vai sério, encosta Como se você estiver já Subindo e freando Subindo e freando Depois de muito tempo, rapaziada Não é rapidão, não Ó Vem assim, ó Um pouquinho Breca E sobe Dá uma brecada Ó Mais devagar Dá uma brecada Aí, ó Tá vendo? Dá uma brecadinha, ó Aí, ó Ô Quando você abaixar a bengala Assim, ó Breca Quando você abaixar a bengala Você vê junto com a bengala Entendeu? Quando a bengala subir Você sobe junto e acelera Tá vendo? Rapaziada Outra coisa Subir torto, mano Nem tenta, fio Nem tenta Que é lona E outra, mano É porque já tem a noção Já, tá ligado? Mas tem que ser o quê, ó Muitas pessoas É aqui, ó Queimou Soltou Queimou Soltou Entendeu? Nem que você comece devagarzinho, mano Sem acelerar muito Só pra você ter a noção Ó É porque ele já tem a base Fazer pique assim, ó Ó Brecou Acelerou um pouquinho, ó Tá vendo? Friou Vai 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 Subiu Friou Assim mesmo Aí, ó Subiu Friou Aí, ó Ó Ô Você tá indo muito rápido Vem um pouquinho rápido, ó Dá uma brecada, ó Aí, ó Vai Aí, ó Tá vendo? Freia Freio Vai Aí Dá uma brecada, ó Rapaziada Mano, isso aqui vai ser pique um quadro pro canal Vai ter Várias dicas, viu? Uns três dicas Corte Subir de segunda Entendeu? Aqui é só a primeira aulinha só Pra vocês ficarem monstros Ninja E, mano O essencial de tudo é isso Vocês já viram É o que? Regulagem Um dedinho Não pode ser com dois dedos Nem três Nem quatro Um dedinho Fica andando aí Até se acostumar Pra você ficar ninja Aprendeu isso? Controle da aceleração Olha lá, rapaziada Regula o freio direitinho Aí depois Aceleração, mano Ó Aí sobe, ó Entendeu? E freio Freio Ó Dá uma brincadinha, ó Ó Freio, tá vendo? Freio, freio Ó Vê que tá dando uma brincadinha, ó Ó Ó Queima mais Acelera mais Acelera mais Ó aí, ó Tá vendo? Tá vendo, rapaziada? Ó Subiu torto E já baixa Ó Ó Vou ensinar isso tudo pra vocês aqui, ó Parece ser fácil Mas não é Mano, e é isso Treina Fazer assim, ó Vou postar esse vídeo Vai treinando assim Até eu postar o outro Você já ficou ninja nesse Nessas diquinhas aqui, ó Pé no chão Vai treinando com o pé no chão Na calma, tá ligado? Treinando com o pé no chão Na calma Freando Pegou a manhã do freio Aí depois você vai Com os dois pezinhos Subindo, freando Subindo, freando Subindo, freando Até eu postar outro vídeo Quando eu postar outro vídeo Você faz outra dica Pra você pegar realmente A base, beleza? E, mano Vou dar um grauzinho aqui Pra encerrar esse videão Espero que vocês tenham gostado E, mano Se inscreve no curso Que eu deixei aí, rapaziada Cursinho da hora Pra você aprender O curso de mecânica aí, ó E Tá mexendo na sua moto Mano, eu tenho certeza Que vai ajudar vocês também Esse curso aí, ó Nesse, ó Tá vendo? O bichão tá monstro E, mano É isso Se inscreve no curso lá E uma boa sorte Pra vocês Porque nessa Nesse tempo De crise Tá urso, né, rapaziada? Mas Mas dá pra ajudar vocês E ter um Uma rendinha Uma renda aí, né, mano? Dá até pra você montar Sua oficina Mexer na sua própria moto E é custo barato, rapaziada Apenas 37 reais Mas é isso, minha rapaziada Ficam com Deus aí, ó Tamo junto E, mano Vocês vão acompanhar a evolução Desse moleque aí Junto com as aulas Certo? É nós Tamo junto Ficam com Deus E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri